Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em destaque Música Ontem na tribuna aqui da Assembleia Legislativa a deputada estadual Janaína Riva fez o último apelo emocionante aos deputados estaduais Para rever a posição e aprovar a criação da CPI do grampo ilegal Eu nunca passei humilhação tão grande em toda a minha vida Essas pessoas se utilizavam desse aparelho que custou 25 mil reais Que a nota está aqui Para ficar, seu presidente Fazendo memes Repassando mensagens de Whatsapp Que feriram os meus filhos Que feriram os meus pais E que feriram a minha família como um todo A Assembleia não pode me deixar sozinha nessa situação A Assembleia não pode deixar Que eu fique sozinha com o deputado Zeca Barranco Alain Silvano Adeus dará, seu presidente Teve deputado aqui que foi falar que a gente tinha que preocupar em trabalhar Como que se trabalha, seu presidente Sem emocional para se trabalhar Eu quero pedir desculpa Ao meu estado pela minha fraqueza Mas tudo tem limite Desde o dia que eu entrei aqui, nininho Eu enfrentei coisa demais Eu vi o maior amor da minha vida Que é meu pai preso E nunca subi para ficar defendendo Se cometer o crime tem que pagar Eu vi minha mãe ser presa Eu vi tanta coisa acontecer E eu continuei aqui forte Ajudando todo mundo Mas quando eu precisei, deputado Nininho Não sobrou muita gente para ficar do meu lado Agora eu vou As últimas consequências Com CPI ou sem CNJ Corregedoria Eu quero saber como que esses policiais Que assinaram essa investigação Que me acusa de tráfico Tráfico de pasta base Eu que tenho gente dentro da minha família Que sofre com dependência química Que faz a gente sofrer todo dia Não tenho mais nada para falar Já o deputado Jajá Neves Saiu em defesa do governo Contra a CPI Chegou a dizer Que a deputada Janaína Está querendo aparecer mais Do que atriz de novela mexicana Nós não estamos aqui No Projac da Globo Então não vamos trazer para este plenário A novela das oito Isso aqui não é Globo Isso aqui não é Projac O cidadão lá fora também acompanha Sabe da realidade? Os órgãos investigadores vão investigar Oras Quem chamou alguém aqui De traficante Me poupem Conjecturas de uma gravação De um período De um período Que nem sequer Pedro Taques Era governador Nesse estado Poxa vida Tem limite Tem paciência Isso aqui virou o que? Tem horas que eu chego aqui Dá vontade de voltar para trás Parece que está ligado na Globo Nas oito horas da noite Globo não SBT Porque é novela mexicana E vamos parar de agir Com conjecturas aqui E parar de pensar Que parece que está em 2018 Fazer trampolim político O nosso estado Não tem um ano de existência não Tem história Ficha corrida Capivara De muita gente Não vem a dar de sensacionalismo aqui Na sequência A deputada Janaína Riva Revoltada com as declarações Do deputado Já Já Rebateu as críticas E partiu para o ataque Vossa excelência Acabou de ouvir Uma defesa De um parlamentar Que o próprio secretário Falou que usava Uma calcinha rosa E queria dizer uma coisa Para a vossa excelência Corrupção Não é só Surrupiar dinheiro Corrupção Também é receber um dinheiro Como a verba indenizatória E repassar esse recurso Para o deputado Que é detentor do mandato Isso é corrupção também E eu quero dizer uma coisa Aqui para o senhor Tem gente que é muito macho Para vir aqui na tribuna falar Macho, macho, macho Mas chega no governo Faz um acertinho Para a sua imprensa Para a sua mídiazinha E aí fica igual Um gatinho Miando aí Aceitando tudo que vem Deputado que pega Dinheiro de governo Não tem moral nenhuma Para vir aqui Falar de corrupção Nenhuma Então quero dizer uma coisa Para a vossa excelência Aqui não tem idiota Será que está querendo o que? Está querendo roubar mais Pegar mais dinheiro De mídia do governo? Aliás eu vou solicitar Os repasses do governo Para esse cidadão Que falou aqui agora De corrupção E vou denunciar O ministério público Isso que eu falei aqui Das devoluções Das verbas Das verbas Indenizatórias Ah mas ninguém é trouxa Vai falar de tráfico de drogas Meu filho Basta você ler o documento Ou será que você é analfabeto? Leia Estude E se prepare Para ser deputado estadual Porque aqui é lugar De gente inteligente E não gente desocupada Que vem aqui Querer aparecer Nem voto tem Para estar aqui Nem voto tem Te respeitei Até hoje Agora meu amigo Você segura as calças Porque eu vou No ministério público E eu vou mostrar Para Mato Grosso Quem é você Após o bate-boca Dos deputados Coube ao primeiro secretário Da casa Deputado Guilherme Maluf Comunicar ao plenário Oficialmente A decisão Da bancada Governista De não aprovar A criação da CPI Eu nesse momento Eu não concordo Com a CPI Até porque Existem 5 ou 6 Linhas de investigação Porque existe Uma série de boatos Que temos que Conferir se são reais Ou não Para que a gente possa Tomar uma decisão Eu já vi várias vezes Nessa casa Se precipitar Abrir CPI Depois deputado Tira nome de CPI E vira essa bagunça Que não sabe Se vai investigar Ou não vai investigar A casa A casa No momento Eu sinto que Não está convencida De que Deva fazer Uma comissão Parlamentar de inquérito Mas não quer dizer Deputado Zé Domingos Que nós não podemos Abrir uma investigação Convidar o promotor Mauro Zaque Chamar nessa casa E aí é convocação O secretário Lesco Para saber Da realidade Dessa nota Da compra Nós temos poder Para isso Não precisamos De CPI Para isso Senhor presidente E aí é convocação